E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E bem família, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Sobrenatural E família, estamos no episódio de número 70, sim E eu tava lendo os comentários de vocês e vocês me deram uma ideia muito boa, eu acho que pode funcionar Vocês falaram pra mim, voltar pra casa onde eu vou ficar, tentar camuflar o portal Tentar fazer uma mina por baixo, sem o Herobrine desconfiar E sempre quando eu entrar na mina, eu coloco um bloco, né, do mesmo modelo da madeira E quando eu sair e não estiver mais na mina, eu faço do mesmo jeito e tentar encontrar a Obsidian por lá Eu acho que pode dar certo família, vamos tentar fazer isso Pelo menos o nosso portal vai ficar camuflado e a nossa mina também Vou aproveitar que eu consegui já pegar um pouco de ferro no episódio anterior E eu sei que o Herobrine tá me vigiando Sei que ele tá me vigiando, tenho certeza Ontem ele apareceu em cima do telhado da igreja Foi sinistro Ele tá bravo, não sei se ele tá bravo ou se ele tá tentando É... se ele tá me observando, sei lá, tentando me intimidar Não sei o que tá fazendo Família, se vocês curtem essa série de Minecraft Sobrenatural Peço muito apoio de vocês deixando um joinha Se vocês não deixou o gostei aqui embaixo Deixa nesse exato momento porque é muito importante pra série continuar E se você não for inscrito no canal, se inscreva Pra você não perder mais nenhum episódio de Minecraft Sobrenatural E nenhuma série que eu trago no canal, fechou? É nóis? Já se inscreveu? Já deixou o likezão? Então fechou, é nóis Beleza Vamos lá então, família Deixa eu subir aqui Olha, tem carvão Eu peguei carvão Tenho três carvões só Caramba Tem carvão aqui embaixo? Apesar que nós podemos encontrar lá, né? Ou fazer carvão vegetal Deixa eu ver se tem aqui Pode ser que tem aqui, ó Antes da gente ir pra lá Vamos ver se tem carvão por aqui Olha, aqui tem muito ouro Aqui é um bom lugar pra minerar, sim Só que antes de tá minerando aqui Vou colocar uma tocha aqui Caramba, barulho de mobs Bom, agora eu tô full iron Então vai ser um pouquinho mais fácil enfrentar eles Caramba Acabou aqui Ótimo Tá, vamos pegar pelo menos o iron Que é muito importante Vou pegar aqui um pouquinho de iron Iron não É ouro Ótimo Dá pra gente fazer a maçã do capiroto Já peguei um pouquinho já Deixa eu ver quantos que eu já peguei Um total de doze Nossa, muito pouco Nem precisa ser do capiroto É, mas maçã dourada normal Já protege Contra o fogo Então dá pra gente ir Sossegado Lá pro inferno Vamos pegar aqui as coisas Ih, se eu conseguir Eu não lembro As coisas que eu deixei guardado No baú do fim Se eu conseguir fazer um baú do fim Vai ser muito bom Porque Aí, aqui tem carvão E tem bastante ouro Calma Vou colocar aqui umas tochas Pra ir iluminando já Olha, tem mais aqui Ótimo Vamos pegar um pouquinho de carvão Antes de voltarmos Nossa, a caverna vai se estendendo aqui Caramba Tá, vem pra cá Tá A partir daqui a gente vai voltando Deixa eu minerar um pouquinho Pegar um pouquinho Ainda bem que eu tô com a picareta Diário Vai ajudar Muito Muito Mesmo Nossa Quanto tempo será que vai demorar Pra mim encontrar A obsidian Vai demorar muito tempo Será? Eu acho que não Obsidian não Mas o diamante Obsidian até que é fácil É só Se a gente encontrar A lava Misturar com um pouquinho de água Dá pra fazer a obsidian É isso aí Beleza Então vamos tentar fazer isso Ok Vamos pegar aqui Vamos Beleza Caramba Olha só Vou pegar só esse aqui E já tá bom Já tá ótimo Pelo menos eu acho Deixa eu ver o tanto que vai ter aqui Beleza Pegar mais um pouquinho Deixa eu dar uma olhada Dezoito Hum Família é muito pouco ainda Eu sei que eu posso fazer vegetal Então vou pegar só mais um pouquinho Tá Vou aproveitar que eu tô aqui Tipo A cama eu acho que tá escuro Senão ninguém vai chegar nada Ok Agora tá bem melhor Ótimo É Tá bom Eu peguei o suficiente E aqui tem mais carvão Olha só Vamos aproveitar Vamos pegar Não vou deixar nada pra trás não É muito importante Eu não tenho mais nada Não tenho nada Praticamente eu comecei Novamente Depois que o Herobrine Fez tudo aquilo lá Ok Então vamos pegar isso Nossa que saudade Da minha armadura Que saudade da armadura Que eu ganhei Aquela armadura que eu tinha Que era toda forte Tinha todos os encantamentos Ela era muito forte Mesmo Mas agora Eu não tenho nada Infelizmente Tá Não tem problema Eu iria conseguir tudo de volta Eu acho que deve ter coisas boas Dentro do baú do fim Preciso muito conseguir fazer esse baú Boa Bom Eu acho que tá bom Peguei bastante já Aproveitar aqui Deixa eu comer uma carninha Ótimo Mais uma Deixa eu dar uma olhada aqui 47 carvões Ótimo Isso ajuda muito Olha só Tem aqui Ouro Vamos pegar também Nem sei quantos que eu já peguei Mas vou pegar também Aproveitar que eu tô aqui Acabou? Nossa Já acabou já Tá Não tem mais pra cá Agora eu preciso encontrar a saída Família Vamos sair daqui Tô escutando barulho de mobs Será que é por aqui? É por aqui mesmo Ok Tá Pula aqui Vem pra cá Aqui tava as fornalhas É subindo aqui ó Ótimo Vamos tentar fazer uma escadinha aqui Ou qualquer coisa Colocaremos blocos Ai caramba Deixa eu quebrar isso aqui Pronto Pula aqui Caracas Tá Calma Isso Nossa senhora Tá Deixa eu vir pra cá Agora deu Vamos usar algum bloco Deixa eu ver que bloco eu tenho aqui Pode ser esse aqui Beleza Vamos subir aqui Pronto Pronto Continua Tem mais Tem mais esse Boa Vamos continuar subindo Ah eu posso fazer uma cama Verdade Posso fazer uma cama Boa Vamos continuar subindo Caramba Onde eu cheguei Tá Quebra esse aqui Esse aqui também Ah já tô aqui do lado Boa Tá Deixa eu só colocar aqui uns bloquinhos aqui Pra não correr o risco de cair né Pronto Podemos sair daqui agora Ótimo Bom A vila tá bem ali Bom Vamos começar a armar a nossa estratégia Vamos ver se vai dar certo Família Espero que dê certo Espero muito mesmo que dê certo Caramba Bom Tem comida Na vila tem tudo que a gente precisa Só fazer a mina Ai galinha 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 Boa Ah uma coisa muito importante Vocês falaram pra mim Olhar todos os lados Que o Herobrine pode estar em qualquer lugar Sim Beleza Bom Tem nada aqui Olhar dentro da casinha Essa menina tá meio estranha Não tá não Tá com olho vermelho Eita Começou chover do nada Olha só Como que ela tá estranha Se liga só família Ela tá muito Muito estranha mesmo Caramba Vamos lá dar uma olhada Nossa tem outra aqui ó Caracas Calma aí Deixa eu guardar minhas coisas Deixa eu guardar minhas coisas Um pinho aqui pra cá Deixa eu guardar as coisas que eu tinha aqui Por que começou a chover do nada Deixa eu colocar isso aqui pra cozinhar Ótimo Coloca tudo Melhor colocar tudo de uma vez Pronto Vai fi Aí Beleza Vou colocar mais um pouquinho só de carvão Pronto Tá bom É eu acho que tá bom família Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa Ah tem batata Aproveitar Vamos colocar aqui Deixa eu ver Quantos carvões posso colocar Vou colocar tudo não né Melhor não Isso aqui tá bom Doze carvões Já tá ótimo Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Posso estar guardando o meu iron Essas botinhas que eu não vou usar Isso Isto Isto também Isto aqui também Parou Será que o Herobrine tava por aqui Será que o Herobrine Família Se vocês viram o Herobrine Desculpa Eu não vi Sério Cadê Ah aquela menina estranha Tá aqui ó Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver essa menina aqui Meu Ela 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 tinha nome Ela Será que é o Herobrine Disfarçado Dessas meninas Que que é aquele ali Tem uma bruxa aqui agora Não Ai caraca Que bruxa horrível Nossa Meu Deus O que está acontecendo aqui Será que eu estou sendo vigiado Não pode ser Não Isso não pode estar acontecendo De novo não Ah Tá Calma 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 Só imaginação Eu acho que o Herobrine Que disfarçou da menina Calma Deixa eu pegar Guarda essas coisas Tá Temos que começar a fazer O que eu planejei logo Quer dizer O que vocês me deram ideia Deixa eu fazer uma coisa aqui Olha só Prosto de ficar mais camuflado ainda Eu vou tirar essa workbench Vou tirar essa daqui ó Ok E agora Deixa eu vir aqui Não tenho pá Não, não preciso de pá Tá Vamos quebrar aqui ó Quebrar aqui Ótimo Tomar cuidado Tá Uma coisa muito importante Deixa eu vir aqui Cadê a workbench Tá aqui Eu tinha duas Tá Coloca uma aqui No cantinho Vou fazer escadas Nossa Deu pouca Mas fazer stick aqui Dá pra fazer mais escada Mais um pouquinho Pronto Fiz escada Família Boa Deixa eu descer aqui ó Beleza Eu coloco isso aqui aqui Caramba Ele não vai notar Sério Isso aqui vai ser muito bom Ele não vai notar Que eu estou aqui Beleza Agora a gente cava aqui Vamos cavando pra baixo Tá Aí vamos colocando escada Cadê a escada Aqui Ótimo Coloca uma escada aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui E vamos continuar colocando escada Beleza família Nossa acabou minha escada Ah mano Que bosta Ai caracas Tá Vou quebrar aqui Eu tenho madeira Meu Deus Não tenho madeira também Calma Para tudo Vamos voltar Vamos pegar madeira Tá Vamos pegar madeira Espero que Ela Aquela menina não tenha visto O que eu fiz Ah mano Barulho lá em cima Barulho lá em cima Família Estão ouvindo Tá Vamos ficar quietinho Ai caramba Tá Quebra aqui Quebra Quebra Sobe rapidinho Sobe Sobe Boa Tá limpo Nossa Tinha uma menina ali Beleza Cadê Cadê O orquibente Que é o orquibente Pega aqui Coloca aqui Caramba Eu acho que isso aqui Vai ficar muito Muito bem camuflado Ele não vai saber De nada Tá Deixa eu tirar essa daqui Só pra não dar na telha Tá Porque tem duas orquibente Beleza Vamos sair daqui agora Ótimo Deixa eu vir pra cá Calma Onde eu pego madeira Tá Eu vou ter que replantar a madeira Tudo bem Isso Eita Tem alguma coisa ali O que é aquilo ali É baú Ou é um bloco normal Não consigo enxergar daqui Ah não É um bloco normal Que susto Eu juro Que eu pensei que fosse Um baú Tá família Vamos voltar pra cá Isso Vamos pegar um pouquinho De madeira Tá Deixa eu pegar essa aqui Ah boa Olha ali Uma ovelhinha Vamos pegar mais um Mais uma lã Isso Ótimo Tá Beleza Deixa eu vir aqui Vamos pegar um pouquinho de madeira Pra gente tá fazendo as escadas Boa Pegando mais um pouquinho aqui Deixa eu ver quantos que eu tenho Ah vou replantar hein Replantar é muito bom Pronto Cadê o meu machado Aqui Beleza Tem mais madeira aqui Vamos pegar também Essa árvore aqui é da grandona Não é pequenininha Beleza Vamos pegar Vamos pegar Beleza Pegar mais um pouquinho Ótimo Caramba Olha só O sol tá no meio Beleza Tá de boinas ainda Tá Deixa eu pegar aqui Pegar mais um pouquinho de Apesar que agora eu posso dormir Eu posso fazer uma cama Isso, isso Fazer uma cama Vai fazer o Herobrine Desconfiar menos Ele acha que eu quero viver Sossegado de boa Aqui na vila Eu vou viver de boa né Eu só quero saber Como que é Que O que aconteceu Com as outras entidades E com a menina do choro E com o The Miner Que vocês comentaram bastante Caramba Porquinhos Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa eu ver Eu peguei Ah tá bom né Esse tanto de madeira Deixa eu só vir aqui E tá refinando ela Ótimo Boa Agora vamos lá Fazer muita Mas muita escada mesmo Vem cá Fecha Ok Estique Pronto Olha isso Vai dar muita escada Família Muita escada mesmo Vamos conseguir Descer Até Onde tem Obsidian E também tem Diamante Beleza Caiu lá embaixo Mas de boa Ok Desce Calma Opa Antes que ter barulho Não Sobe 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 Isso Coloca aqui Pronto Tá camuflado Agora é só descer Ótimo Tá Vamos quebrando Quebrando aqui Para o lado Quebra Isso E colocando tocha Para ficar claro Boa família Vamos descendo aqui Quebra Boa Tem muita escada Deixa eu usar Esse aqui Para quebrar logo Esse aqui Boa Tá Deixa eu pegar Tocha Colocar uma tocha aqui Cadê a escada Pegar a escada Barulho lá em cima Tá Eles não vão me escutar Eu escutei barulho É barulho de village Tá Vamos continuar descendo Então Vamos continuar descendo Vamos continuar descendo Espero Não cair Em uma caverna E muito menos Em uma lava Pelo amor de Deus Tá Deixa eu pegar aqui Coloca uma tocha Ótimo Continua colocando escada Caramba Caramba Isso vai dar certo Tô sentindo que vai dar certo Podemos fazer O portal Lá embaixo Do lado Em cima da bedrock Sério Isso vai ser muito bom Olha a iron aqui Tá Vou deixar isso para depois Colocar só a tocha Caramba Devia ter quebrado Ah não Não dá para colocar aqui Calma Deixa eu quebrar mais um pouquinho Agora dá Boa Deixa eu colocar aqui uma tocha Tira isso aqui Ficou muito alto Será que alcança ainda? Nossa Eu acho que vai faltar a escada ainda Tá Mas eu tenho uma arquivente aqui Tem mais um pouco de madeira Dá de boinas Tá Vamos continuar descendo Eu nem sei em que camada eu estou Mas vamos continuar descendo Isso Quebra aqui agora Beleza Tocha Eu sei que é perigoso E arriscado É Cavar para baixo Mas não temos escolha Tá Vamos continuar Continua Mais um pouquinho Boa Eu acho que estamos chegando já Ou não Calma Tocha Ilumina Nossa Ficou alto Ah não Deu 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 certinho Ah não Coloquei do lado errado Quebra Ai coloquei do lado errado novamente Não Não Coloca do lado certo Ah não está indo Por que? Deixa eu colocar aqui 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 Sobe aqui Agora Ai tem outra aqui Calma 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 Sobe Sobe Nossa isso é difícil Beleza Quebra aqui Beleza Pronto E aqui continua Pronto Podemos descer agora Tem uma tocha aqui E vamos continuar Deixa eu só colocar uma aqui já Beleza Vamos continuar descendo Família Estamos quase chegando Na pedra Matriz Nossa eu vi uma coisa estranha aqui Eu achei que ia ser uma caverna Quebra aqui Não posso deixar ficar escuro Ai caramba Acabou a escada Ah caramba Coloquei errado Tá Vou fazer o seguinte Família Eu vou ficando por aqui nesse episódio No próximo episódio Iremos continuar descendo aqui Eu espero Não Cair em uma caverna Sério Eu quero chegar até a pedra matriz E cavar pros lados Minerar bastante Pra ver se a gente consegue Encontrar o tal do diamante E também Encontrar Obsidian Família Um grande abraço Fiquem todos bem Até o próximo vídeo Não esquece de deixar um like Que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra não perder mais nenhum vídeo Beleza Um abraço Um beijo no coração Fui